Simbora Meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, olha papai, nem vi Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, papai, nem vi Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento, papai, nem vi Vou em garrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Oficina São Roque, Campo do Brito Estourou papai Olha papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe não que eu chego cedo em casa Nesse 5 da manhã o papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Olha papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Bora de mais sucesso! Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Eu ando por causa de um print de uma desgamada Que eu já pagava caro pra não se apegar E foi só eu falar que eu não queria mais Eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Açaí Supremo em Campo do Brito Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgamada Que eu já pagava caro pra não se apegar E foi só eu falar que eu não queria mais Eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Música 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 O velhinho me pegou uma garrafa de corote O gênio apareceu, ele deu sorte E faça seu pedido que eu irei realizar Quero cair na farra, bebê e rapariga Agora o velhinho tá dando até virote As mina tão chapada, dando surra de bunda no velhote Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar O velhinho me pegou uma garrafa de corote O gênio apareceu, ele deu sorte E faça seu pedido que eu irei realizar Quero cair na farra, bebê e rapariga Agora o velhinho me pegou uma garrafa de corote As mina tão chapada, dando surra de bunda no velhote Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar Senta, senta, senta devagar O velhinho já fez setenta e o coração pode parar Qualificação Passos em Campo do Brito Vem no piseiro do HS O paredão tá ligado, já chamei as meninas Hoje é tudo liberado, festa na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar, tu vai flexionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão gostar O movimento é muito fácil e as novinhas vão gostar Toma, 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 pau na rabetona e toma E toma, toma, pau na rabetona e toma, 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 toma Pau na rabetona e toma, 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 pau na rabetona Flexiona, a xereca tu pediu e agora toma E toma, 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 palma rabetona E toma, 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 palma rabetona E toma, 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 palma rabetona Flexiona, a xereca tu pediu e agora toma, toma, toma E vem, e vem, olha a pegada seu O paredão tá ligado, já chamei as meninas Hoje é tudo liberado, festa na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar, tu vai flexionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão gostar O movimento é muito fácil e as novinhas vão gostar Toma, 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 palma rabetona O homem pra ser gostoso tem que ter a pegada diferente Vem com nós! Olha que quando eu passava na minha titã, tu nem me olhava, agora é minha fã Fica me cercando, querendo atenção, e eu fico só ouvindo ela falar assim, ó Fala comigo, bebê! Eu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Eu gostoso, seu gostoso Eu gostoso, seu gostoso Olha que quando eu passava na minha titã Tu nem me olhava, agora é minha fã Fica me cercando, querendo atenção E eu fico só ouvindo ela falar assim Fala pro papai Sou gostoso, sou gostoso Gostoso, gostoso Mas eu não sei se o que está na tua cama Fica me cercando, querendo atenção Batalha, 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 batalha Batalha, 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 batalha Mas eu não sei se o que está na tua cama Sou gostoso, gostoso Nada de frente a tudo em casa Tava com a minha volta Sapirão, sapirão, sapirão Toma, 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 toma Fica me cercando, salve E esse é sucesso, cê pediu? Então toma! Chegou fim de semana e vai rolar confusão Varasco tá descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa! Toma tapada cara, toma tapada cara Toma tapada cara, toma tapada cara Vem fazer a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, não, não, não Chegou fim de semana e vai rolar confusão Varasco tá descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa! Toma tapada cara, toma tapada cara Toma tapada cara, toma tapada cara Vem fazer a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, não, 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 não Pizzaria capricho em Campo do Brito Pipopopo papai! Chegou fim de semana e vai rolar confusão Varasco tá descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa, toma Toma tapada cara, toma tapada cara Toma tapada cara, toma tapada cara Vem fazer a posição, não, é pouca espalha Vem fazer a posição, não, 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 não Éricanto é ruim, é poucas palavras Éricanto é ruim, é poucas palavras Toma tapada cara, toma tapada cara Vem fazer a posição, não, é pouca espalha Vem fazer a posição, não, 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 não E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu falo, o que é isso? Negra chegando O menino estourou, então vamos com a honra A nega já conseguiu os paredões a toda E o menino estourou, então vamos com a honra A nega já conseguiu os paredões a toda Tá tudo galhada, toda a minha celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando PURURURU Nega d-Nega Tota a ampun são lá no vriba PURURURU Nega d-Nega Tota a ampun sú aí lhe vriba PURURURU Toda a ampun sons lá no vriba PURURURU Nega d-Nega Tota a ampun sú aí lhe vwhy PURURURU Alô, velho do UPC O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha que chegou, chegou o heróizão Com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo agradecendo a Alex O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Olha o piseiro do Belay O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer